Quarteto incrível, KS, Valu, Nick e Rugeiro em uma festa, imagem nunca vista. Confira esta imagem depois da vinheta. Roda! Oi gente, para quem não sabe, o meu nome é Robson. Neste vídeo vou mostrar uma imagem que você nunca viu. Valu, Nick, Rugeiro e KS estavam em uma festa e fizeram um gesto um pouco estranho, esquisito. Confira a imagem agora. Confira a imagem. Vimos que Nick e KS estão fazendo um gesto com a mão meio esquisito, não sei, meio estranho. Eles estão super alegres, porém, Valu está com aquela cara de meio que falsa, rindo sem graça. Mas até aí, tudo tranquilo. Teve outra imagem aí que eles tiraram com a galera toda. Como sempre, Rugeiro já está atrás de Karol, não sei fazendo o que. Resumo do vídeo. Isso foi uma festa que teve de Soiluna. Todos foram convidados e eles tiraram esta foto. Foi uma festa pequena e particular, ok? Bom, galera, este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado da imagem e até o próximo vídeo. É nóis! Valeu!